O Simpósio de Ontem O Simpósio de Ontem Começou na década de 40, quer dizer, o professor Chagas, vindo de uma formação no Instituto Oswaldo Cruz em patologia e anatomia patológica, e na sua viagem que o Darcy comentou ontem à França, ele viu que a microscopia existente na época já estava, era muito melhor do que se utilizava nas instituições brasileiras no início de 1940. Então uma das primeiras preocupações foi adquirir os microscópios mais modernos da época, que eram os microscópios das AIS, e esses microscópios foram instalados em alguns laboratórios, dois ou três laboratórios no Instituto, e foram a base para, ainda obviamente naquela época, com microscopia de campo claro, ser utilizado primeiro em projetos de peixe elétrico. Então essas pessoas listadas aqui, Antônio Corceiro, Darcy Fontoura, Gustavo de Oliveira Castro, Mauri Miranda e Menua Acuma, foram pessoas que utilizaram microscopia e introduziram a estoquímica, sobretudo através de Antônio Corceiro e Darcy Fontoura de Almeida, às vezes as pessoas não se lembram, o Darcy era um excelente estoquímico, foi fazer um estágio com PIS em Londres, um dos melhores estoquímicos naquela época, e fez estudos clássicos descrevendo o órgão elétrico do Electroforos elétrico, e que culminou tudo isso numa excelente publicação do Instituto de Biofísica, Organização Celular e Bioeletrogênese, por Darcy Fontoura de Almeida. Esse livro resume o conhecimento da estrutura histológica dos vários órgãos do Electroforos elétricos, feitos usando microscopia ótica convencional e estoquímica. O segundo, a área de uso da microscopia ficou por conta de Herta Maia e posteriormente Marisa Xavier de Oliveira Moussac. A Herta Maia também começou muito cedo, 1941, eu não tenho muito tempo aqui para contar a história de Herta Maia em detalhe, mas pelo menos alguns pontos são relevantes no contexto dessa comemoração. Herta Maia vem de uma escola de cultura de tecidos da mais importante. Ela trabalhou com Alex Carrel, trabalhou com Emil Fischer, dois prêmios nobres por seus trabalhos em cultura de células, em Berlim, durante, no início da guerra, a perseguição aos judeus atingiu duramente a dona Herta. Ela teve que, de uma maneira muito rápida, sair de Berlim e ir para Turim, porque ali, em Berlim, ela conheceu um outro pesquisador importante, de Giuseppe Levy, que também ganhou o prêmio Nobel posteriormente e que trabalhou na área de cultura de tecidos. Giuseppe Levy montou um excelente laboratório em Turim, ainda muito jovem, e foi o lugar para onde ela fugiu. E foi realmente uma fuga bastante dramática naquele período. E, em Turim, ela teve a primeira missão, foi ter uma estagiária do que hoje nós chamaríamos de iniciação científica, que era a filha da Giuseppe Levy, a Rita Levy Montaltino. E ficaram amigas por toda a vida. Mas aí chega também a guerra à Itália e a perseguição também aos judeus da Itália. O irmão da dona Herta já tinha vindo para o Brasil. Falou, venha para cá. E ela veio sem saber muito o que fazer, mas a sua experiência em cultura de selos fez com que o Instituto Rockefeller desse para ela uma bolsa para trabalhar no Instituto Oswaldo Cruz na produção da vacina de febre amarela. Aí alguém contou para o Dr. Chagas, olha, tem aqui a pessoa com tais características fazendo injeção de vírus em embrião de pinto. E é uma excelente especialista em cultura de selos. O Dr. Chagas, então, conseguiu, contra a vontade do Evandro Chagas, trazê-la para o Instituto de Biofísica e montar o laboratório de cultura de tecido em 1941. E foi o Chagas, e eu tive a oportunidade de conversar com os dois, com o Chagas e com a dona Herta, em relação a esse assunto. Ele falou, vem para montar cultura de tecidos, porque o tripanosoma cruze é um protozoário intracelular e nunca ninguém conseguiu cultivá-lo em vitro. E foi a missão de dona Herta, foi cultivar o tripanosoma cruze, fato que foi feito em 1942. Foi a primeira vez que se manteve o tripanosoma cruze em cultura de tecidos, e com isso passou o mundo inteiro a poder cultivar e reproduzir o ciclo do tripanosoma cruze em vida. Essa foi uma contribuição extremamente importante e que, simultaneamente, foi publicado no mesmo ano o cultivo do T. cruze, do Toxoplasma gondi e do Plasmódio galináceo. Então, vocês imaginem o prestígio internacional que isso deu ao Instituto de Biofísica, que deu à dona Herta, que é de três protozoários absolutamente importantes, que não se tinha cultivo. E, no período de 1942-1960, dona Herta era a conferência, a conferencista de abertura de quase todos os congressos internacionais de protozoologia, de parasitologia, etc. Para trabalhar com o tripanosoma cruze, quem é que o Chagas trouxe? Dona Herta não entendia de tripanosoma cruze, precisava alguém. Trouxe da Argentina, por seis meses, um pesquisador, Cecílio Romanha. O famoso parasitologista e clínico argentino, quem estudou a doença de Chagas, sabe que o sinal de Romanha é um sinal indicativo de uma infecção aguda recente. Para trabalhar com o toxoplasma gondi, o Nery Guimarães, pai do nosso amigo Reinaldo Nery Guimarães, grande especialista em toxoplasma gondi, no Instituto Oswaldo Cruz, e para o plasmódio, o professor Lobato Paraense, que até hoje, próximo dos seus 100 anos, está no Instituto Oswaldo Cruz. E, posteriormente, com a Marisa, a descrever o cultivo do plasmódio justa nuclear. Essa foi uma fase, obviamente, em que a microscopia era extremamente importante para acompanhar esses cultivos, e isso fez com que o laboratório, o grupo, fosse investido pesadamente na microscopia óptica. Esse trabalho do cultivo do toxoplasma gondi, vocês vejam, publicado na revista brasileira de biologia, foi, até o ano 2000, o trabalho brasileiro mais citado na área da medicina parasitária, da parasitologia tropical, da medicina tropical. É incrível, todo mundo conhecia um trabalho publicado na revista brasileira de biologia, que a maioria aqui, certamente, nem suspeita da sua existência. E, nesse período, foi feito... Foram feitos filmes. Dona Herta foi primeiro, com uma bolsa que o professor Chagas tinha conseguido para a Itália, aprender microcinematografia, quer dizer, não é a videomicroscopia de hoje, era extremamente complicado fazer isso, com rolos de filmes que tinham que ser mandados para revelar nos Estados Unidos, que o Brasil não revelava, e vocês veem que esse é o tipo de imagem que pode ser visto. Eu tirei apenas aqui alguns segundos do filme. Mas vem uma segunda fase do Instituto, onde alguns pesquisadores do Instituto também se dedicaram ao desenvolvimento da microscopia, não só à aplicação. E aqui eu chamo a atenção de dois trabalhos extremamente importantes, feitos por César Elias e o professor Françon, do Instituto de Ótica de Paris, publicado nas melhores revistas de ótica, desenvolvendo bases da microscopia de interferência. O Elias deixou, não sei se o Elias está por aí, mas o Elias deixou o estágio com o Françon e foi sucedido por um outro jovem pesquisador polonês, que era o Nomarski. E daí surgiu o desenvolvimento do microscópio interferencial de Nomarski, que hoje todos nós temos no microscópio. O pedaço inicial do desenvolvimento foi feito por César Elias. Depois o Raul Machado, em colaboração com o Hans Ocker, começou estudos do Instituto de Óleos, antigo Instituto de Óleos do Rio de Janeiro, mas já um pouco também ligado com o Instituto de Biofísica, e determinou uma série de... desenvolveu métodos para determinação de índice de refração de pequenas partículas, que ele posteriormente finalizou isso com o Nomarski em Paris. Gustavo de Oliveira Castro começou a desenvolver, e aí é fazer mesmo, montagens óticas. Eu me lembro de 1969, quando eu ingressei no Instituto de Biofísica, e a microscopia eletrônica, o laboratório Gustavo ficava em cima da microscopia eletrônica, que ele também usava a microscopia eletrônica como pesquisador, um jovem, aluno argentino, Francisco Monastério. E eu me lembro que eu ficava encantado em ver aquelas montagens óticas, todas elas feitas pelo Gustavo, que ele preparava as lentes, ele polia as lentes, e dava origem a instrumentos como esse aqui, que foi usado, possivelmente a Patrícia deve estar se lembrando aí, para o estudo da depressão alastrante de leão, sobretudo na retina, onde permitiu-se fazer estudos importantes. Então, essa é uma fase da microscopia eletrônica, do que eu quero ir um cachorro, mas essa é uma dificuldade, que eu me desenvolviu no monstro, para substralizar a fluorescência, que aí já não foi o que eu quero ir. Eu estou na época, eu sou jovados de plans, trabalhando na área da monitora greatconômica, porque eu estou na época, eu estou trabalhando na área da monitora, mas eu estou contendo com o micro vetro da União, porque é um misto, como é um lato, com o lar de microscopia eletrônica, que hoje já são dos cilindros. Ouviram do Ipiranga as margens básicas, que um poço é mais cobrado retumbante. Se o sol da liberdade em maio escuro, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o Senhor, dessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte, em meu ser, com a liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Com a terra, a terra, a salve, salve, Brasil, sonho e peço, mar e tímido, de amor e de esperança a terra desce. Em teu formoso céu, de sol e evitivo, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, é velha, forte, padre do coloço, E em teu futuro, em teu sacro, desde a terra adorada, em teus das mil, és pro Brasil, ó pátria amada. Os filhos desse solo, és longe, pátria amada, Brasil. Hoje, formado o microscópio de álcool de resolução. Deitado eternamente, cresce esplendido, ao som do mar e a luz do céu profundo, Juntos das outras, em torno da América, iluminado ao som do novo mundo. Do que a terra, mais carita, teus desonhos e dos campos têm mais flores. Nossos vozes, é invadir, nossa vida no teu seio, mais amores. Ó pátria amada, com a terra, salve salve, Brasil. De amor e a terra, seja símbolo, o lábaro que o sertas estrelado. Pátria amada, com a terra, seja símbolo, o lábaro que o sertas estrelado. Pátria amada, com a terra, seja símbolo, o lábaro que o sertas estrelado. Pátria amada, com a terra, seja símbolo, o lábaro que o sertas estrelado. Pátria amada, com a terra, seja símbolo, o lábaro que o sertas estrelado. Pátria amada, Brasil. Pátria amada, Brasil. Hoje a gente tem um movimento de alco-de-á. E o mesmo movimento de alco-de-á. Então, depois de alco-de-á, o movimento de alco-de-á. Em exercício de alco-de-á. A enorme de alco-de-á. O primeiro movimento de alco-de-á. O primeiro movimento de alco-de-á. Para zonas boas. Oh, caralho, que foi nesse céu, nesse tanto rebelde o passado, tem remisos, mas doces da velha. Esse é o vinho de glória que vale, de esperança que o novo pode vir, com visões que o novo é vale, e com ele nos atos de fim. Liberdade, liberdade, abriandosa sobre nós, das lutas de ar, liberdade, nós somos o amor. O guerreiro mandou pelo correio, se o marido não sabe, mas ele imediatamente conseguiu mandar. E dentro, tem mais dinheiro que o alto. Nós entendemos que já o soltora tem a vir, vem tão pobre país. Hoje o mundo não vejo pra aurora, mas enquanto não tiramos o sorriso. Somos todos iguais ao futuro, já veremos unidos, verões. Só o soltor, 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 o soltor. Somos todos iguais ao futuro, o soltor, o soltor, o soltor, o soltor, o soltor, o soltor. Somos todos iguais ao futuro, o soltor, o soltor, o soltor, o soltor, o soltor, o soltor. Nós, na guerra, nós não descobrimos, sem vivermos, votar e vencer. Liberdade, liberdade, abrientada sobre nós. Pra tudo, 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 pra tudo. E além disso, com o toxoplasma. O Brasil já subiu libertado, no Brasil, por as regras de fé. Quem apoiou brasileiros, amante, desde todos, olhando o soltor. Desde o nosso país triunfante, sempre terra de livre cristão. Liberdade, liberdade, abrientada sobre nós. E das nuvens, as necessidades, nós cantamos com a voz. E das nuvens, as necessidades, nós cantamos com a voz. E das nuvens, as necessidades, nós cantamos com a voz. E das nuvens, as necessidades, nós cantamos com a voz. E das nuvens, as necessidades, nós cantamos com a voz. E das nuvens, as necessidades, nós cantamos com a voz. E das nuvens, as necessidades, nós cantamos com a voz. As necessidades, nós cantamos com a voz. E das nuvens, as necessidades, nós cantamos com a voz. E das nuvens, as necessidades, nós cantamos com a voz. 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 Seu reino voltou com a planta, esse céu de purismo azul. A verdura penal dessa volta, seu reino, o seu reino comum. Seu reino azul, esse céu reino, seu reino, seu reino azul. Seu reino azul, esse céu reino aumenta o sepulho azul. Seu reino azul, esse céu reino azul. Nunca está doce, canto de orgulho, canto de orgulho, canto de orgulho, Cumprindo o seu goleiro, seu Brasil, o meu ser, 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 o meu ser. Legenda por Sônia Ruberti